Os dias tristes são como longa rua silenciosa De uma cidade deserta, deserta e sem céu A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene tem fim e alegria Na casa de Irene a tristeza se vai Dias sem esperança E esta saudade de ti São estes dias como se fossem feitos de pedra Como um grande castelo vazio Onde reina a solidão A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene tem fim e alegria Na casa de Irene a tristeza se vai E então eu te encontro na casa de Irene E quando me vês, tu corres pra mim Olhas em meus olhos, seguras em minhas mãos E a sós em silêncio ficamos em fim A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene tem fim e alegria Na casa de Irene a tristeza se vai Dias sem esperança E esta saudade de ti Nos dias tristes eu quero encontrar-te Os dias tristes me levam a ti A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene tem fim e alegria Na casa de Irene a tristeza se vai A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai A casa de Irene de noite e de dia Tem gente que chega, tem gente que sai